Eu tô com uma voa que... Como é teu nome? Wilson. Wilson. Que tragédia, não foi Wilson? Demais, demais. Como foi que aconteceu mais ou menos Wilson? Rapaz, eu tava na roça aí... Eu sei que você é tirar força aí. É, só me falaram que... Ela colocou uma pinça na tomada. O menino... É, como joga, ele entrou pra puxar, mas como joga também. E ela com a carro todinha. Eu não sei dizer como foi. Quantos anos ela tinha? Já foi dois anos. Ela levou um choque. E ela ficou agarrada? Ficou travada na hora? Não foi? Não tenho nem que responder. Não sei. Não tava aí, não sei. Mas quem ligou o disjuntor? Chegada de liga? Não, eu não sei. Até que eu não sei. Só sei que me ligava e vinha aqui correndo, não sei. Que tristeza, né? Rapaz, que isso. Ai, meu Deus. E como é que era essa criancinha? Ótima, linda, linda, linda. Minha vida. Minha vida acabou. Ô Wilson, muita força pra você mesmo. Que ele possa fortalecer você. Chegou aqui sem vida, né? Sem vida. Segura formação. Acabou, acabou. E trouxerá em que? A urgência foi? Foi no carro, não sei. Não sei. Foi alguém que deu supor. Vinha, ó. Não tem jeito. Não tem jeito. Aí o corpo já se encontra ali, já do lado, né? Vai ser levada pro IML. Tá aqui. Já tá aí do lado? É. Mas o pessoal vim pra ir botar no caixão. Tu tava onde na hora? Na roça, minha roça. E como foi que tu soube dessa notícia? Me ligaram. Aí foi um parque, não foi? Pronto. Puxa. Olha, tô aqui no cuento. Tô aqui a puço. Quer tomar um pouco de água, quer? Não precisa não, né? Respira, fome. Não precisa não de Deus. Você vai vencer. Quantos netos tem? Quantos netos você tem? Tem cinco. Cinco netos. Mas essa era querida? Não. Essa era amora demais. Nós todos. Ai, comigo principalmente. Quando você chegava lá? Comigo. Era amor doido. Comigo. Só tinha... Só tinha... Era eu e a avó. Ela amou demais. Tu já viu? Tu já viu ela já? Já. É um garoto, é? Menina. É uma menina. Minha lindinha, meu Deus. Tu abraçou quando chegou? Viste tudo. Tu entrou lá? Eu dei minha vida pra Deus me levar e disse a ela, mas não teve jeito. Isso é amor de avô, né? Verdadeiro amor. Isso é amor de avô. Bom, aí vai pro IML, né? E de lá... Não, acho que não tem que ir pra casa. Pra casa? Vai. É. Pessoal, isso aconteceu. Um pouco de instante ele foi... Que bairro foi? Foi na filha, no centro. Ah, foi no centro? Foi lá no teu comércio? Foi no comércio. Aí, rapaz. Na tua loja, né? Satana Rodas foi. Ela tava mais quem? Não, tava ali minha filha e o neto lá. Eu não... Eu saí, eu não sei como foi esse negócio. Não sei. Pessoal, é... Segunda-feira, tarde de segunda-feira, uma tragédia. O Wilson tá aqui que é avô e o pai e a mãe tá acabado também, né? Tá bom. Tá bom. A vida tá bom. Ela ia fazer dois anos. Como é que era o nome dela? Liliana. Ou Elis. Elis. A qualquer momento, pessoal, a gente retorna. Trazendo mais informação pra você que tá acompanhando aí, é.